Olá a todos, bem-vindos uma vez mais ao Night Shift Cadets, queria vos dar aqui um ponto de situação relativamente ao projeto, houve aqui um pequeno grande atraso, basicamente devido a uma situação, eu comprei isto que aqui está, é uma Suzuki, uma GSX-R 7,5, igual à que estamos a restaurar, de 1992, a minha é de 1993, mas a produção é toda igual, de 92 a 95 a produção é toda igual, há alguns promenores, nomeadamente no que diz respeito à viseira da frente, é diferente, mas do resto é tudo basicamente igual. Porquê que eu comprei esta mota? Porque normalmente quando faço um restaurante, tento sempre ter de duas motas, ou seja, de duas fazer uma. E esta, tentei que não fosse exceção, obviamente que não é fácil encontrar estes modelos disponíveis, com facilidade, epá, mas pronto, tive a sorte de encontrar esta moto e não pensei duas vezes, comprei. Comprei basicamente para aproveitar algumas peças, principalmente parafusos originais, é curioso, mas comprei muitos parafusos, comprei não, consegui obter daqui muitos parafusos originais que me faltavam na outra moto, e pronto, e tenho estado basicamente a desmontar esta moto, ainda não está toda terminada, mas pronto, mas agora é pouca coisa, só falta desmontar o braço, a suspensão da frente e pouco mais. Esta moto tinha uma particularidade, tinha instalado um motor, um motor de uma GSX-R 1100, e eu só descobri isso porque reparei que tinha embaragem hidráulica, e a partir do momento em que vi que tinha embaragem hidráulica, achei aquilo muito estranho e andei a investigar. pelo número do motor, realmente é uma GSX-R 1100, o motor, o código do motor é, salvo erro, é o 707. De resto, todo material, remagens, tudo, era de uma 7,5 normal, sem problema nenhum. Portanto, fiquem já a saber, se alguém precisar de um motor de uma GSX-R 1100 que necessite, aquele motor estava bom, cerca de 32 mil quilómetros a funcionar, sem problema nenhum. Portanto, se alguém tiver interessado, entre em contacto, tem um motor disponível para despachar. Também tenho bastantes peças, desde suspensão, desde braço, desde quadro, tem documentos da moto, atenção. Eu vou vender, eu vou vender, eu vou vender, eu vou vender o quadro com os respectivos documentos. Quadro e tudo completo, portanto, quem estiver interessado e necessite, estejas também, podem estar à vontade, que eu disponibilizo isso a valores interessantes. De resto, o que é que tem se, o que é que se tem feito? Bem, o material foi todo para a decapagem, já veio o material todo para a decapagem e já levou um tratamento de primário, ou seja, depois de ser o material todo decapado e eu mandei-me decapar fora, houve algumas coisas que eu decapei aqui internamente, mas grande parte do material mandei-me decapar fora, depois de mandar decapar, vocês vão ver uma imagem, um vídeo que eu coloquei, que é o que eu vou colocar e podem verificar que as peças levaram todos um primário de proteção que era para não começar a oxidar. Aqui é o primário, depois tem que ser mexado, antes de pintar, leva uma pequena despolidela e depois é só pintar normal, sem verniz. Atenção, chama a atenção disto, esta mota não leva verniz, no que diz respeito, às peças do quadro. Um conselho, não se ponham a lacar peças de preto, a pensar que fica melhor, a pensar que fica mais resistente, a pensar que é mais duradouro, se realmente quiserem fazer um restaurante. Isto não é uma questão de opinião, isto não é uma questão de definição da palavra restaurante. O que é que também já foi feito? As gentes também já foram decapadas, o depósito já foi decapado, já está tudo mais ou menos em andamento para se passar para o próximo passo. O próximo passo, basicamente, vai ser pintar as peças de preto, aquelas que levaram o primário, vão ser todas pintadas de preto, e o meu companheiro daqui, leva a linha. E o próximo passo também vai ser, uma coisa que eu não queria muito fazer, mas vou ser obrigado a fazer, que é pintar o quadro. Eu vou ter que pintar o quadro, porque o quadro tinha muitas marcas, imensas marcas, e eu até podia usar betume de alumínio, podia disfarçar aquilo, mas nunca ia ficar igual, nunca, nunca ia ficar uniforme. Eu optei, então, por, no que diz respeito a quadro, quadro, subquadro, berço e braço traseiro, vou pintar, vou repará-los, vou tirar pequenas moças, marcas, inclusivamente o braço teve que levar um enchimento, porque eu tinha um pequeno buraco, vou um enchimento de alumínio, e agora vai ser tudo reparado e pintado. Já mandei fazer a tinta, uma cor de alumínio afinada, a partir do lado de dentro do alumínio, a parte, vamos dizer assim, a parte que não sofre qualquer tipo de desgaste, ou seja, aquilo que eu acabei de fazer foi verificar, aqui, deste lado, esse tipo de cor, e afinar a partir daí. Pronto, e isto vai ser o próximo passo, é nisto que agora me estou a centrar, e tenciono, nas próximas semanas, nas próximas semanas, tenciono não só a pintar de preto, mas também a pintar o quadro. Pronto, e a partir daí, em princípio, estamos no mês de dezembro, estamos próximos do Natal, é uma altura em que, eu não vou passar aqui muito tempo, é uma altura em que, provavelmente, vou parar um bocado, portanto, pode haver alguma quebra de publicação de vídeos, durante este mês, mas, logo no início de janeiro, estaremos de volta, sem qualquer tipo de problema. Espero que continuem a visitar-nos, espero que seja do vosso agrado, e continuem-nos a visitar, e se gostam daquilo que viram, já sabem, dêem um like, tenham como, tenham como, tenham as indicações na descrição do vídeo, como nos apoiar, se quiserem, portanto, espero que, acima de tudo, se divertam, ok? Let's go! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.